Mas tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Se Deus é por nós, quem será por nós? Vim bem. Amém. 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 É lindo esse trabalho, nossa, eu falei, puxa, vida, né, Deus tá falando aqui, né, pra mim não ter, não ter medo, né, não desanimar, né. Tem uma passagem aqui que a Jéssica falou pra mim, que ela tava conversando, né, com o mundo, e ela tava procurando, né, o maracó, esperando o Senhor, né, e ela leu, certeza curada, certeza curada. Foi quando ela tomou uma decisão, depois que ela deu essa palavra aqui, e foi assim de encontro que ela tava necessitando, uma bênção. Ah, é demais, né. Não, tá muito, ah, realmente, a gente fica inspirando com Deus. A gente tá sendo uma bênção. E em casa do Oleno, eu não sei o que ele chega também, ele, cadê o Fondiário? Muito bom. O Fondiário, o Fondiário, o Fondiário, o Fondiário pra chantar, que ele, ele vai, ele vai, o amigocê dele tá lendo também. Muito bom, né, se não é uma bênção da minha vida. Eu sempre nem ia falar, eu esqueci, né, ele não falou sobre o Pondiário aí, ó. E eu tô assim, vamos tirar foto, né. Olha, esconder o foco, elas não saem foto nessas reuniões, só comendo. Pois é, me tira a boca cheia. Falando. Vem, gente, é. Esconde, esconde. Não olha o meu nome. Não, 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 não.